Fala aí galera, beleza? LFernando Game pra mais gameplay trazendo pra vocês hoje R8 no canal. Vamos fazer um campeonato aqui na Escócia, deixa eu mostrar pra vocês, é o campeonato de duas rodadas. Cadê? É... Escócia, Audi R8 Séries Scotland. Bora lá? Vamos que vamos pra gente fazer esse campeonato, fazer os objetivos termina em três. Primeiro tal, tempo de 1,35. Primeiro no campeonato. Bora lá na chuva, que delícia, rapaz. Vamos se molhar um pouquinho, né? Saindo aqui de R8 no canal, bora lá. Nosso R8 laranjão. Eita, muito de curva, hein, pai? Vamos lá. E é isso aí, deixa o like favorito pra ajudar na navegação do vídeo do canal, é muito importante, galera. Ajuda muito aí. Vamos que vamos. O som dele é bem baixinho, não faz muito barulho, esse carro. Ele é meio silencioso e ainda mais nessa chuva. Olha isso. Vamos que vamos. Chega em primeira, né? Nossa, maior chuva linda, hein, mano? Esse jogo é muito bonito, cara. Não consigo deixar de jogá-lo e trazer pra vocês. Ah, tem uma punição, porra. Mas é isso aí. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se no canal. Pra ajudar na divulgação do vídeo do canal. E é isso aí, bora lá. R8 no canal. Vamos que vamos. Será que a gente consegue chegar em primeiro alcance 250 por hora? Acho que isso aí a gente consegue fácil, hein. Meio que um driftzinho ali. Bem suave. A chuva é tenso, galera. Ô, caralho. Não tomei punição, tá bom. Acho que agora o tempo já vai dar uma melhorada. Só R8, hein. Record de joinha nesse vídeo. 250 por hora, nós já conseguimos. Ah, não. Porra. Que bosta, velho. Que merda. Olha aí, todo mundo passando nós, mano. Cheguei entre os três primeiros. Vai ser impossível, quase. Vamos tentar, nós brasileiros, nós não desistem nunca. E é isso aí, galera. 90% já de pista, porra. Ah, não. Vem, 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 vem. Três primeiros, pra nós ganhar o campeonato. Aê, caralho. Aê. He-he. Uhul. E é isso aí. Mais um vídeo. Vamos continuar. Acho que são duas corridas. Tem que chegar em primeiro. Vamos passar aqui. Continuar. E é isso aí. Ó, tem mais um entre os três primeiros também. E mais ou menos 1,35 na volta. Agora acho que é a noite, ó. Meu Deus do céu. Como que vamos, galera? Com a segunda corrida. Agora a gente não tá na chuva. Vou jogar assim, ó. Ó, que lindo o painel do R8 nosso, véi. Já passamos vários aqui. É nóis. Sai, vai empurrar sua mãe, filha da puta. Bateu e empurrou nóis, ó. Vai dar também um totózinho. O motorzinho dele é bem, bem... Não faz muito barulho, né? E chovendo de novo. Acho que é o evento alpine. Alguma coisa assim. Ow! Agora o carro vai dar uma deslizadinha a mais. Tem que fazer o tempo lá, né? De 1,35. A gente tá dentro, parece. Ah, são voltas. Quatro, uma de quatro. Beleza. Agora sim. Achei que era pista normal. E é grande o circuito, hein, galera? Purrando todo mundo. Conseguimos, não. Ô, seu safado. Cospe fogo o nosso R8, hein? Freia mais e a gente ganha mais na saída de curva. Ô, caralho. É essencial freia antes, mano. Vamos que, mano? Tô tosinho. Ai, seu safado. Vambora. Rupiar tudo. Ó, que louco, mano. Olha isso, galera. Os gráficos não dá pra ver porra nenhuma. Ah, não. Ó, ainda bem que a gente deu um totózinho que a gente se ajeitou. Yes. A curva bem pra esquerda aqui agora. Chuva forte no canal. Pegando forte, hein, mano. Cê é louco, cachoeira. Olha isso, mano. Dificuldade foda, hein. Não chegamos. Ai, caralho. Não, porra. Não, 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 não. Ô, caralho. Que merda. Que merda. Vamos buscar. Ô, curvinha. Sem vergonha, hein. Pô, aquela hora lá, ó. Vacilou, hein, mano. Capotamos o carro, velho. Chuva forte no canal. Tempestade, bagulho. Vamos que vamos. Agora vamos. Ó, eu segurei no freio, ó. Vamos, nós ia se ferrar ali, velho. Ó, o driftzinho, draftzinho, draft, drift. Tudo junto. Tá clareando o dia, hein. Louco, hein. É agora que a gente tem que fazer o tempo, hein. Mas tá chegando entre os três primeiros, já tá bom, já. A ideia é essa. Ó, ó, ó. Que caralho. Retomamos legal. Última volta. Sorte pra gente. Os R8 tudo cuspindo fogão, né. Essa aqui segura bem, né. Aê. Fazemos certo agora. Ó, que lindo, cara. Nossa, mano. Na moral, galera. O bagulho é lindo esse jogo, velho. Jogo bonito da porra. Fechou o estúdio, né. Que pena, mano. Vamos buscar. Agora clareou, hein. Agora ficou bom pra nós correr. Tive que dar uma seguradinha, senão nós ia deslizar foda, hein. Agora vamos embora. Vamos buscar, vamos buscar. Pega o draft aqui um pouquinho. Não, não, não. Ai, caralho. Ui. Aê. E é isso aí, galera. Mais um vídeo. Que delícia, rapaz. É, é isso aí. Classificação do campeonato. Fiquei em primeiro. Termino os três primeiros. Ah, não. Não fiquei. Mas é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá. Não deixe de compartilhar. Se inscrever no canal se você for novo. Ajuda muito. Ativa o sininho aí. Pra mais novos vídeos. Vou ficando por aqui. Valeu mesmo, galera. Fui. Mas ficamos em segundo. Pelo menos tá ótimo. Vai. Pela dificuldade. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Abraço.